O que é meiose então? Fusão dos gametas masculino e feminino, é claro, já sabemos disso, né? O que nós estamos discutindo aqui é se isso ocorre ou não. Então, às vezes a planta pode ser polinizada e não ocorrer fusão de gametas, que nós chamamos de fertilização. Então, como eu discuti na aula passada, as pessoas até hoje falam polinização, 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 e esquece que a planta pode ser polinizada até por um pólen estranho, aquela espécie que não tem nada a ver. Isso é polinização, tá? Vai haver fertilização. Existe, no entanto, capacidade da planta formar novos descendentes sem haver fertilização. Nesse caso, quando se fala em apomixia, esse embrião é geneticamente idêntico à planta mãe. Por isso, porque não houve polinização e fertilização, certo? Em algumas plantas, essa apomixia, ela é obrigatória. A perpetuação, por exemplo, do alho na formação do dente, são embriões apomíticos. Então, o alho não forma flor, forma condições muito específicas, de frio, de combinações, certas coisas, que não cabe aqui detalhar. Essa apomixia, ela pode ser facultativa. Numa mesma semente, ou na mesma fruta, desculpa, fruto, você ter parte apomítica e parte... Não, apomítica. Parte embrião zigótico, que veio da fertilização e parte, que é a derivação da mãe. Formação de chamado embrião no selar. Isso acontece em várias espécies e das espécies mais importantes, ocorrem em citros e manga. Então, essa questão da embrionia em manga, a gente tem essa diferença entre as mangas de formação de embriões no celares e zigóticos. Exigótico, no caso um, e mangas que só tem um embrião zigótico. Quando ela tem só um embrião zigótico, as mangas chamadas mangas indianas, elas são monoembriônicas. E isso tem uma relação prática importantíssima na manga que você pega no mercado. E muitas das pessoas não sabem. Ou seja, 99, não sei quantos por cento das pessoas não sabem disso. Se você estava incluído até agora, parabéns, você está aprendendo mais uma coisa. Então, essas mangas poliembriônicas vão formar sídolins idênticos à planta mãe. Enquanto o zigótico, que veio da fertilização, ele vai formar um genótipo diferente. Por quê? Porque entra um outro princípio que nós vamos especificar lá, que a manga é de punização cruzada. É uma planta alógama. Então, o conceito de alogamia também é importante. Nós temos plantas autógamas e plantas alógamas. Esse é o conceito básico que nós sabemos há muitos, né? A gente vai aprofundar nessa discussão. Vamos ir no detalhe, porque o detalhe é o que faz diferença na natureza. A natureza, ela evolui no detalhe. As plantas autógamas se autopolinizam e autofertilizam. Exemplo, o mamão. E no caso do mamão, nós vamos falar especificamente aí dessa caricaça. Onde a população, ela pode ser dioica, ela pode ser ginoica, andromonóica. Olha só as quantidades de termos que estão surgindo. Quando dizemos que uma planta é autógama, não quer dizer que ela tem 100% de autogamia. E a natureza trabalha com esse baixo percentual para fazer novos indivíduos e suportar as mudanças. A natureza vive de detalhe. Uma planta autógama, ela aceita até... É considerada uma planta autógama que tem até 3% de pulinização cruzada. Ou seja, que tenha 97% de autogamia. Então, a flor do mamão, ela tem um alto percentual de autopolinização. E de acordo com a condição do clima lá fora, ela vai fazer mais ou menos. A natureza não é estática. Se as condições estão boas, tranquilo, tudo sereno, o que ela faz? 100% de autogamia. A situação está piorando, a planta raciocina com seus vitroreguladores e ela entende. A coisa vai complicar, temos que criar material genético novo. O que ela faz? Ela dificulta a autogamia, abre para a pulinização cruzada. É assim que a natureza funciona. E aí entra um outro termo. Anota aí, ó. Crestogamia. Crestogamia é a capacidade da planta promover autofecundação. Embora não tenha ocorrido ainda a antese. Isso é importante no processo de melhoramento de mamão. Toda hora é preciso fazer melhoramento de mamão. E esse é um conhecimento básico. E aí vai se juntar a esse mamão aí, que ele é genóico, andromonóico, com crestogamia. Nossa senhora, complicou tudo, né? Na verdade, isso aí facilita as coisas. Para se fazer híbridos ou para fazer variedades de mamão. Especificamente em relação a isso, eu vou falar nas caricáceas. Então, na plantas autógomas, a ausência de pulinizadores. Será que as plantas autógomas não precisam de pulinizadores? E é dos monocultivos de plantas autógomas. Quem se beneficia desses monocultivos, é claro. Ah, não precisamos. Mas, como eu disse, esse 3% aí de pulinização cruzada pode fazer a maior diferença. Por que nós temos inúmeras fabáceas, inúmeros feijões? A soja é um tipo de feijão, um tipo de fabácea, né? Por que a natureza tem inúmeras fabáceas, se as fabáceas são autógomas? Porque essa diferencinha aí fez a diferença. E quem fez, quem levou esse pólen de uma para outra para formar um novo indivíduo e muitas das vezes construindo uma nova espécie, um pulinizador, biótico. Então, a gente tem que ter o conhecimento para ter a capacidade crítica ponderada, né? E por isso nós temos criado vulnerabilidade genética. O que é vulnerabilidade genética? Perda dessa diversidade. O planeta já foi destruído 5 vezes. A fase do Homo sapiens, que é o ser que prepondera nesse planeta do momento, né? Todas as questões que levaram a esses 5 finais de mundo, eles vão ocorrer também. E o ser que domina o planeta hoje é o mais destrutivo que já apareceu. O Homo sapiens, né? Então, essa vulnerabilidade genética pode degengolar, desencadear um processo, levar a sérios problemas que vai afetar o próprio Homo sapiens. A gente tem as plantas alógamas, que é a mesma coisa no raciocínio oposto das autógrafas. As plantas alógamas, elas também podem ter até 5% por iluminação cruzada, que são classificadas como alógamas. De 95% para baixo, todas essas plantas são classificadas como plantas alógrafas, né? Nesse caso, há necessidade de polinizadores e a sua especificidade com as diferentes plantas cultivadas. Existe o termo autofecundação e autopolinização. É importante diferenciar isso porque a autopolinização permite a polinização entre flores da mesma planta. e isso é chamado de mais um termo que surge aí jeitonogamia. Quem vai fazer, por exemplo, o melhoramento de concubitáceas, né? Por exemplo, em pepinos, que eu não vou nem entrar a infinidade de combinação que existe em pepinos. ele 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 tem alguns que têm essa essa possibilidade alguns que não. Então, no melhoramento na eficiência produtiva na produção em ambiente protegido é preciso saber tudo isso. Às vezes, não. Eu tenho a cultivar tal ela produz bem no ambiente protegido. Mas não sabe nem porquê, né? Ah, essa cultivar tal aqui e essa variedade tal aqui, né? Por causa de semente, né? Pepino, né? Variedade. Essa variedade tal não vai bem em casa de vegetação. Sabe por quê?